Sensacional o que a torcida do Flamengo propôs. Com a passividade e até uma frieza, uma insensibilidade da direção do Mengão, quanto às questões envolvendo as vítimas do Ninho, do Urubu, daquela tragédia horrorosa, as torcidas organizadas convidam os torcedores de todas as agremiações que torcem para o Flamengo, mais os torcedores anônimos, a protestar pela dignidade das vítimas. Então, os torcedores do Flamengo vão cobrar diretoria para ajudar aos que foram prejudicados pelo próprio Flamengo. Isso que é cidadania, não? Parabéns à torcida do Mengão.